Na entrevista ao jornal eletrônico Sul 21, o ex-presidente Lula reclama de estar preso, mesmo sendo inocente, por entender que isso não combina com o regime democrático do Brasil. Eu às vezes não quero acreditar, porque você manter um cidadão inocente, trancafiado por uma questão política, isso só era possível se você estivesse num regime autoritário. Mas se você imaginar num regime democrático, isso não é possível. Eu estou desafiando o Moro, o Dallagnol. Eu adoraria que a Globo me convidasse para um debate com o Dallagnol e com o Moro para provar, para me provar que eles estão mentindo a meu respeito. Eu gostaria, sabe, sem ter nenhum rancor, mas apenas para mostrar o seguinte, está na hora de vocês contarem a verdade. Eu acho que aquilo que foi feito de correto, de apuração, de prender, mantém, sabe, quem roubou tem que estar preso. Ponto pacífico. Agora, quem é inocente tem que estar solto. E delação falsificada, como essa do Palocci, como eu não sei quantas delações são verdadeiras. O que eu sei é que no começo desse projeto, muitos advogados e muitas pessoas diziam, Lula, olha, eu fui detido e a primeira coisa que perguntavam para mim era o seguinte, e o Lula? Você conhece o Lula? E o Lula? Você conhece o Lula? E o Lula? Então, a obsessão era tentar chegar até o Lula. E construíram todas as mentiras possíveis e impossíveis para chegar a eles. A política federal contava mentira no inquérito, o promotor contava mentira na acusação, o Moro aceitava mentira, o TRF-4 aceitava mentira e a Globo transformava aquilo em verdade. E a minha briga nesse momento, aos 73 anos de idade, com 50 anos de vida política, é provar, provar, que se pegar, eu já falei uma vez, eu vou repetir, se pegar o Moro, Dallaiol, TRF-4 e todos aqueles que estão me condenando, colocar no ventilador, no liquidificador e bater o que sair como resultado, não é honesto como Lula. Então, a única coisa que eu posso falar para a sociedade brasileira, é isso. É isso. Eu estou afirmando que o Moro está mentindo. Estou afirmando que o Dallaiol está mentindo. Se acertaram no caso, óbvio, ótimo. Se condenaram alguém corretamente, ótimo. Mas, não mintam a meu respeito. Não venham me dizer que eu sou contra a Lava Jato, não. Eu sou contra transformar uma operação de investigação numa ação política. E foi o que vocês fizeram com relação a mim. E a Globo sabe do que eu estou falando. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.